Olá a todos, estamos novamente aqui. Eu sou a PCLP, a senhora Maria Vitória, da Diretoria de Ensino Regional de Piracicaba. Estamos no nosso terceiro e terceiro formação para professores da área de Ciências da Natureza, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Bom dia a todos, eu sou Marli, respondo pela disciplina de Biologia no Núcleo Pedagógico de Piracicaba e nós estamos aqui para trabalhar com vocês a nossa pauta dessa semana do IATPC. A pauta, ela se resume num feedback dos ATPCs anteriores, na retomada do documento orientador que foi elaborado pela Secretaria da Educação, sugestões de atividades avaliativas, né, para a gente consolidar as habilidades selecionadas para o primeiro bimestre, uma reflexão sobre a importância das atividades avaliativas e dos registros nesse período de estudo remoto, sugestões de como avaliar essas atividades, sugestões de registro das atividades enviadas e das devolutivas, depois falaremos sobre a lista de presença e abriremos um momento de interação entre vocês, professores, e nós, PCNPs de Ciências da Natureza. Então, feedback dos ATPCs e Ciências da Natureza anteriores. Então, nós agradecemos a todos, né, que responderam os formulários de presença, né, que foi disponibilizado em links, e eu vou ler aqui uns relatos, né, acho que todo mundo, para a gente enfatizar o que foi de positivo, né, nos nossos ATPCs. Uma professora nos informou que foi muito esclarecedor, que ela pôde verificar que está no caminho certo e já está fazendo formulários e slides via, né, o documento Google Docs. Muitos elogios e agradecimentos a mim e a PCDP Marli, né, sobre o trabalho realizado até o momento, os três ATPCs que estamos realizando. Muitos pedidos e colaboração de todos nessa plataforma Teams, né, que a gente sempre enfatiza, que a gente sempre enfatiza desligar áudio e desligar a câmera para melhor imagem e som durante a nossa reunião. Pedido de respeito, né, para alguns colegas, eu sei que muita gente não está se vendo, né, presencialmente, mas evitar conversas paralelas, né, quando a gente vê alguém na tela, né, porque a gente está numa reunião conjunta, né, com dezenas de professores. Então, respeitar esse momento que nós estamos realizando o ATPC. Depois, num outro momento, você pode conversar com o seu amigo ou a sua amiga que aparecer aqui na tela. E muita gente focando, que gostou dos nossos exemplos e roteiro, né, que o foco das atividades, né, foram desenvolvidas através do raciocínio lógico, investigação e a sensibilização, que condiz com a nossa área de ciências na natureza. Então, nós agradecemos novamente, né, e no final dessa apresentação também, mais sugestões para vocês nos próximos ATPCs da nossa área. Como nós dissemos, nós vamos retomar o documento orientador. Esse documento orientador, Atividades Escolares Não Presenciais, foi elaborado pela Secretaria de Educação na retomada das aulas em abril, e ele está disponível no site do Centro de Mídias de São Paulo. Nós colocamos o link para vocês terem acesso, e esse mesmo documento também disponibilizamos na nossa área de trabalho, no site da Diretoria de Ensino, região Trescaba. No site da Diretoria, nós temos uma aba, denominada Núcleo Pedagógico, e ao clicar nessa aba, você vai ter acesso às disciplinas da área de ciências da natureza. Nessas pastas, nós colocamos o documento orientador. Lembramos também que é importante que você tenha esse documento orientador no seu computador, em uma pasta específica de documentos, porque ele está regendo todo esse período de isolamento social, e ali tem muitas informações, muitos links. Nós, no ATPC passado, já reforçamos, né, que abram os links, né, ele vai dar direcionamento a outros documentos, mas hoje nós falaremos sobre avaliação, e no documento orientador, ele traz um item, que é comprovação das atividades escolares não presenciais, inclusive com a resolução SE 45-2020, que dispõe sobre a realização e registro de atividades escolares não presenciais pelas unidades escolares, vinculadas ao sistema de ensino do Estado de São Paulo, durante o período de restrição das atividades presenciais. Todo esse material que for encaminhado para o aluno, ele deve ser devidamente registrado, porque além de ele dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, ele também vai permitir que essas aulas sejam computadas dentro dos dias letivos, não sendo necessário repor essas aulas ao retorno dos alunos para as escolas. é muito importante manter todo esse material registrado, né, comprovado. Para isso, nós vamos dar algumas dicas hoje. E também sugerimos, né, para vocês trabalharem, né, em cima do caderno do aluno e no caderno do professor. Nós colocamos aqui um exemplo, né, que vocês podem encontrar, né, para reforçar o local em que vocês podem ser encontrados os cadernos do aluno e do professor, né, que nós chamamos de São Paulo faz escola. Então, na mesma pasta do Google Drive, compartilhada com os materiais de apoio no início do ano, disponível nesse link. E também, como a Mairi já comentou, concentramos todo o nosso material no site da Diretoria de Ensino de Arrangeira de Curacicaba, na aba Núcleo Pedagógico, na área de Ciências da Natureza, né. Esse material consta na disciplina de Ciências, Química, Física e Biologia. E também, né, no site da IFAP, temos também referência ao currículo paulista e todo o material de apoio para vocês produzirem o roteiro de estudo, o plano de aula e as suas avaliações. No ATPC passado, nós fizemos um aprofundamento das habilidades que foram selecionadas para o primeiro bimestre nas diferentes disciplinas. Hoje, nós vamos fazer um recorte, nós vamos trabalhar sugestões de avaliação, mas nós selecionamos, como exemplo, uma habilidade da disciplina de Biologia da terceira série do Ensino Médio. Nós podemos utilizar esse mesmo exemplo em outras disciplinas, né. Então, aqui nós vamos fazer um recorte, mas ele poderá ser depois ampliado para as demais disciplinas. Lembramos que, para o Ensino Médio, foi selecionado duas habilidades por série. E lembramos também, para que vocês observem os verbos e o conteúdo. Então, essa aba de habilidades, ela está também lá no site da diretoria, cada um na sua disciplina. Hoje, a sugestão de atividade avaliativa é com foco no terceiro ano de Ensino Médio na disciplina de Biologia. Nós utilizamos aqui o caderno do professor e do aluno do primeiro bimestre, como já fizemos referência. E selecionamos uma habilidade, escrever e reconhecer os nomes científicos. Essa habilidade, ela faz parte do objeto de conhecimento, biodiversidade, conceito e importância. No próprio caderno do professor, na disciplina de Biologia, nós encontramos orientações pedagógicas. Eu fiz referência aqui à página 4 do caderno do professor. Essas orientações pedagógicas, elas foram construídas na área de Ciências da Natureza. Então, vocês vão encontrar essas orientações nos cadernos de Ciências, Química, Física e Biologia. E é importante salientar que essas orientações pedagógicas, elas visam, têm por objetivo, oferecer estratégias pedagógicas, né? Inclusive, muitas já conhecidas por vocês, professores. E ela procura também trazer possibilidades diferenciadas e contextualizadas em sua aplicação prática, visando o desenvolvimento de um ensino investigativo. Esse material, ele está no caderno do professor. No mesmo caderno do professor, nós vamos encontrar um quadro que vai falar sobre avaliação. Então, ressaltando, a finalidade, o foco da avaliação é o processo ensino-aprendizagem. E nós vamos lembrar que a avaliação, ela é formativa. Ela tem que levar em consideração o processo de ensino-aprendizagem. O que os alunos demonstram, ela é diferente de uma avaliação punitiva. Nós imaginamos que a avaliação punitiva é uma nota, ela tem como foco o acerto e o erro. Então, você faz uma avaliação, corrige de 10, acertou 5, acertou 4, e você dá um valor numérico. A avaliação formativa, ela já vai permitir que o professor, a partir do resultado dos seus alunos, planeje e replaneje as suas aulas, os seus roteiros de estudo, redirecione a sua prática pedagógica, a fim de sanar aquelas dificuldades dos alunos. Então, é muito importante ter isso em vista, que a avaliação, ela vai ser formativa. Uma outra especificidade da nossa área de ciência da natureza é o ensino contextualizado. Ou seja, é um ensino que aproxima o conteúdo formal, aquele científico, do saber não formal do aluno, ou um saber mais do cotidiano do aluno. Então, nós vamos tentar aproximar esses dois conteúdos. De acordo com o Krasilchik, os conceitos e termos passam a ter mais significado para o estudante quando ele consegue acessar exemplos suficientes para construir associações e analogias, contextualizando o conteúdo com suas experiências pessoais. O excesso de conteúdos presente no currículo de biologia tende a reduzir o tempo necessário para que o professor apresente exemplos e analogias variadas que levem os estudantes ao melhor entendimento dos conceitos apresentados e a um aprendizado mais significativo, reflexivo e crítico. O mesmo acontece na área de ciência da natureza, nas outras disciplinas, química, física e até mesmo ciências. O número de aulas não é suficiente para explorar todos os fatores. É necessário a gente reduzir bastante, mas nós estamos numa época de ensino não presencial. Então, quanto mais a gente aproximar, estabelecer associações, analogias com a experiência pessoal do aluno vai facilitar a sua compreensão. Então, é trazer o conteúdo que nós temos que trabalhar com os alunos com exemplos práticos que ele possa ter uma vivência na sua casa. Lembramos que também na área de ciências da natureza, ela faz uma abordagem do ensino investigativo. Essa abordagem, ela é importante para inserir aspectos da pesquisa científica. Uma experiência que tenha um grupo controle, um acompanhamento com registros organizados, prevendo tempo, dados a serem coletados, que permite a verificação das hipóteses. É importante que o professor aproveite esse momento para referendar a diferença entre fato observado e opinião, bem como para contribuir para o desenvolvimento da argumentação mais consistente. O ensino investigativo, ou o ensino de ciências, por investigação, ele procura envolver ativamente os alunos na sua aprendizagem, através da geração de questões e problemas, nos quais a investigação é condição para resolvê-los por meio da coleta, análise e interpretação de dados que levem à formulação e à comunicação de conclusões. O ensino por investigação e, atrelado, o ensino mais contextualizado em ciências, permite que a gente construa vários tipos de avaliação para o aluno, não apenas uma leitura de texto e questionário. A gente pode apresentar uma situação problema, pode apresentar uma notícia atual para ele, através da aplicação de conceitos, dar a sua opinião. Então, ele vai permitir várias abordagens de avaliação e é isso que nós estamos propondo hoje. então, nós fizemos um exemplo, a seleção das habilidades, nesse momento, nós escolhemos uma habilidade do ensino de biologia, olhar para os verbos habilidade que já comentamos em outros ATPCs, e para o desenvolvimento do ensino do ensino do ensino de biologia. Obrigada. Para os alunos nesse contexto. Destacar textos ou trechos de livro didático do PNLB, que foi adotado pela unidade escolar. Uma sugestão é evitar, por falar para o aluno, leia da página 5 até a página 10 tal texto. Um exemplo é você fazer recorte desse texto, ou pegar esse texto, você mesmo, professor, fazer ele próprio, né? Da sua autoria e outros recursos, né? Lembrando que no ATPC passado nós falamos muito do estudo dirigido. Então, todo cuidado na hora de selecionar essa habilidade e como passar esse conteúdo para os seus alunos. Aqui nós trouxemos um exemplo de atividade que pode ser utilizada. Nós estamos reforçando usar o livro, o caderno do professor e o caderno do aluno. Lá nós vamos encontrar sugestões de atividades prontas. Então, uma das sugestões está lá na página 12 do caderno do professor e que está relacionada com a... Isso que nós falamos, né? A escolha da habilidade, o ensino mais contextualizado e o ensino por investigação. Na página 12, ele faz referência, o assunto é a biodiversidade e ele faz referência a um texto, onde aqui eu trouxe um recorte desse texto, um resumo. O tema do texto é a importância da biodiversidade para a saúde humana, uma perspectiva ecológica. E a partir desse texto, é possível utilizar a metodologia do estudo dirigido ou explorar esse texto com questões reflexivas. Então, a nossa sugestão é recortar um trecho do texto e direcionar as questões, sejam elas questões objetivas ou questões reflexivas. Como avaliar esse material? Nós lembramos que o foco da avaliação é a participação e a evolução das habilidades adquiridas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Esse objetivo está no documento orientador. Eu vou produzir roteiros de estudo para os alunos e vou propor, enviar para esses alunos, seja por meio virtual, através do Facebook, e-mail, ou através de salas do Classroom ou do WhatsApp. Eu vou enviar essas atividades, o aluno vai elaborar e ele vai me devolver. Lembrando que esse roteiro de estudo deve trazer itens que vai facilitar, ou pelo menos orientar os alunos a elaborar essas atividades. Eu posso fazer uso de atividades onde o aluno vai responder as questões ou fazer uma pesquisa no próprio caderno. E eu posso avaliar o caderno do aluno, seja por foto, ele pode encaminhar uma foto da atividade, ou seja, na volta das aulas. Na volta das aulas, você pode também solicitar esses cadernos para avaliação. A semana passada, nós demos sugestões de um roteiro de estudo através de um formulário do Google Docs, onde o aluno assinala as alternativas e aí o Google Docs vai fornecer ao professor um resumo, já essas questões corrigidas, um resumo da avaliação do aluno. Ou ela pode ser encaminhada para casa e o aluno também ter uma data para essa devolutiva. Vídeos, né? Tem muitos professores que estão fazendo videoaulas ou, como nós citamos, pegar aulas prontas no YouTube para que o aluno também possa reforçar os conteúdos abordados. E lembramos dos livros didáticos, né? A sugestão foi que encaminhasse esses livros didáticos para os alunos para que também estivessem referência de estudo. As devolutivas desse material, elas também podem ser de diversas formas. Entre elas, devolutivas pelo WhatsApp, devolutivas através de fotos, né? Das anotações do caderno, podem conter observações de campo. Como nós trabalhamos com as ciências, é possível solicitar ao aluno uma experiência que ele possa fazer em casa com materiais de fácil acesso e entregar as suas anotações. Assim como fazer um relatório mais elaborado, né? Ele pode, você pode solicitar na atividade um relatório. E cartazes, na semana passada nós falamos também que nada impede do professor solicitar ao aluno um cartaz com colagens ou um ciclo, ou um esquema e tirar uma foto ou, na volta às aulas, trazer esse cartaz também para ser avaliado. O importante é que tudo isso deve ser registrado. Todos esses registros, né? Todo esse material vai repercutir na frequência do aluno e em um conceito ou numa nota. E esse registro deve ser repassado para o diário de classe. O documento orientador cita que a preferência é o diário de classe online. Mas sabemos que muitas escolas estão fazendo seus registros no diário físico. Então, esses registros devem ser feitos porque é a comprovação de todo esse processo. Nós trouxemos aqui um exemplo prático, né? Uma atividade também do caderno, e consta no caderno do professor com algumas orientações, e ele faz parte do caderno do aluno. O que nós queremos ressaltar é que essas atividades já estão prontas no caderno, e podem ser usadas como avaliação. No seu roteiro, você vai citar a página do caderno do aluno, e vai orientar o aluno a elaborar essas questões. E essas mesmas questões podem ser utilizadas como avaliação. A devolutiva desse material pode ser tanto por meio virtual quanto impresso. Mas é importante levar em consideração a participação, o envolvimento do aluno, bem como sua evolução na aprendizagem. É importante observar se na resolução ele atingiu o objetivo e habilidade proposta, que, nesse caso, é reconhecer o nome científico. E não avaliar apenas pelos erros e acertos. A partir da correção, é muito importante fazer essa correção com os alunos, esclarecendo as suas dúvidas, através de uma interação. Seja pelo Classroom, seja pelo WhatsApp, seja por vídeos que o professor elabora, fazendo a correção desse material e encaminhando para os alunos, e esclarecer as dúvidas. Feito isso, observando se o aluno tem muita dúvida, propor meios de recuperação. Então, propor novas atividades que retomem esse conteúdo e permita que ele compreenda esse conteúdo. Dando sequência, no mesmo caderno do professor, e esse exercício, ele está no caderno do aluno, aqui nós damos um exemplo de um ensino contextualizado. O próprio caderno, ele traz uma notícia, onde um professor da Exalc, aqui em Piracicaba, encontra uma nova família de vírus. O assunto é a taxonomia e aqui ele faz referência a esse tema que está sendo estudado pelo aluno. E, ao mesmo tempo, ele está contextualizando, ele está trazendo o tema para os dias de hoje, bem atual. E uma observação também que nós podemos fazer para o aluno, que, embora nós temos muitas pesquisas, muitos estudos, ainda é possível encontrar novas espécies, novas famílias, é aqui no caso de um vírus. O professor pode também solicitar para o aluno, com base nesse texto, para que ele pesquise a classificação do coronavírus. Assim, ele também vai trazer para uma época mais atualizada. Na mesma página, nós vamos encontrar questões, para que o aluno demonstre o seu conhecimento. Ressaltamos que essas atividades já estão prontas. Isso facilita a elaboração do roteiro pelo professor. Aqui, nós temos uns exemplos de como avaliar nesse momento das aulas não presenciais, como que é possível. Então, pegamos alguns exemplos. Aquelas fichas de resumo, que pode ser, como a Marília já comentou, no próprio caderno do aluno, ele fotografar e enviar para vocês. Mapa conceitual, que é muito utilizado na nossa área de ciências da natureza. Você coloca uma palavra-chave e o aluno vai comentando o que ele aprendeu sobre aquele objeto do conhecimento. Também, no caso do ensino médio, na química, na física e na biologia, questões e vestibulares do Enem, daquela habilidade selecionada que você propôs ao seu aluno. Eles gostam muito de histórias em quadrinho, slides, daquele assunto desenvolvido. Eles podem desenhar e mandar para vocês, também com registro fotográfico. E também, a gente pode lembrar na oralidade, tanto na produção de vídeos, deles explicando para vocês o que ele entendeu daquele objeto de conhecimento, daquela habilidade desenvolvida, ou através de imagem, ou através de áudio. Então, tem N maneiras nessa era não presencial que vocês trabalharem com seus alunos de como fazer essa avaliação nesse momento. E, depois que você encaminhou as atividades e teve a devolutiva dessas atividades, aqui nós sugerimos uma planilha para que você registre todo esse material e, ao mesmo tempo, o andamento do que está com o aluno, o que ele devolveu, qual foi o seu procedimento, se ele teve um bom desenvolvimento ou não. Essa planilha, ela está no documento orientador, na página 17 do documento orientador. Tem um link, nós trouxemos aqui o link para vocês, e já tem essa mesma planilha, ela já está pronta. Aqui, vocês vão observar que, logo abaixo, tem abas onde você registra as diferentes turmas. Cada aba, ela vai trazer o número e o nome do aluno e cada coluna é uma atividade proposta. Você vai registrar nessa coluna a atividade que foi proposta, se foi a leitura de um texto, a elaboração de uma avaliação ou uma pesquisa. Na próxima linha, a habilidade que foi selecionada para trabalhar nesse roteiro de estudo, a data em que você encaminhou esse material e, se você encaminhou através de um link, você também pode colocar o link aqui. Então, você vai ter um resumo e um registro das atividades que você encaminhou para os alunos. Ao mesmo tempo, qual o estado da atividade? Você encaminhou para o aluno e o aluno ainda não devolveu, está em andamento. Você registrou a atividade, mas você ainda não encaminhou para o aluno, então, ela ainda não foi iniciada. E a devolutiva, né? Se o aluno já concluiu essa atividade e já devolveu. Então, aqui você vai tendo uma ideia de quantos alunos devolveram, quantos que você conseguiu contato e aqueles que você pode pôr uma observação também que foi encaminhado pela escola com material impresso. A vantagem da planilha, e aqui nós fizemos um recorte, é o relatório. Então, você vai ter lá o número total de alunos na turma e o status dessas atividades. Quais são as atividades e quantos porcento, né? Tanto em porcentagem, quanto em números foram concluídas, quanto estão em andamento, quantos foram iniciadas. E logo abaixo, você também vai ter um espaço reservado para observações, onde você pode registrar alguma observação relacionada àquele momento de avaliação. Isso é um registro. Isso você vai manter no seu computador, você pode compartilhar com o coordenador e é aqui que está registrado o que você fez durante o bimestre. É muito importante também, esse registro, na hora do conselho de classe. Então, a gente pode utilizar dessas informações. Lembrando, novamente, que está lá no documento orientador, o secretário de educação, o Cielo, tem falado muito que nenhum aluno será prejudicado. Se você não conseguiu contato com o aluno, todo esse registro vai ficar em branco. você não vai dar falta, nem vai dar nota baixa para esse aluno. Ele não será prejudicado. Nós vamos deixar em branco e tudo será resolvido no retorno às aulas. Então, a lista de presença vai ser como nos ATPCs passados, nos dias anteriores. Nós vamos depois disponibilizar um link para vocês, para preenchimento. E esse link também é disponibilizado para os professores coordenadores das escolas de vocês. Então, não esqueçam, depois eu preenchi a presença. e sempre no final da nossa lista de presença colocamos sugestões, né, para vocês colocarem dos nossos próximos assuntos dos ATPCs que vocês gostariam que nós enfatizássemos. Então, não esqueçam, depois, da lista de presença. Nós trouxemos aqui as referências, documento orientador que já está lá na nossa página da diretoria, ao mesmo tempo ele pode ser consultado no centro de mídias. Os cadernos de aluno e professor também, ele está no drive e já colocamos lá na página da diretoria. e algumas referências de livro e como sugestão esse vídeo, né, um vídeo curto que vai falar do ensino de ciências por investigação. Nós sugerimos que vocês também em algum momento assistam que vai acrescentar bastante na elaboração dos roteiros de vocês. Nós citamos aqui José Saramago porque essa frase ela vem bem ao encontro daquilo que nós estamos falando. é preciso voltar os passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. Então, nesse primeiro semestre nós trabalhamos, né, de forma não presencial e é importante estar sempre repetindo, retomando, refazendo, replanejando, porque precisamos reforçar para os alunos os conceitos para ter um pouco de garantia que no retorno às aulas eles venham, né, para a gente com o desenvolvimento dessa aprendizagem, né. E aqueles que nós não tivemos contato vai ser também repensado o que fazer com eles, né. nós temos já indicações de que vão haver vários períodos de reforço e de recuperação. Então, nós vamos ter um momento de interação, vocês professores da área de ciência e natureza, estamos com o pessoal de ciências, biologia, química e física e nós PCDPs do núcleo pedagógico. Então, agradecemos imensamente e vamos agora na tomada de dúvidas e sugestões até o momento da interação. Até mais, aguardamos vocês para interagir. Além das dúvidas e de esclarecimentos, nós também solicitamos depoimentos que vocês tragam a prática de vocês e que a gente possa, nesse momento de interação, conversar com os demais colegas. Obrigada, então, e até a próxima. Obrigada, até daqui a pouco.